Bom, agora a gente vai sair desse espectro da arquitetura grega para falar um pouco da arquitetura egípcia. Aqui nós temos o templo de Amon em Luxor, um templo que também está bastante deteriorado. A gente observa a presença de um obelisco. O outro obelisco que ladeava a entrada do templo não mais está aqui. Os obeliscos foram roubados, pilhados, muitos deles pelos romanos. É comum você encontrar em Roma, até os dias atuais, alguns desses obeliscos sendo exibidos em praças públicas. Eles eram exibidos especialmente na fase do Império para demonstrar a conquista de Roma sobre o território egípcio. Também observamos esculturas que recepcionavam os fiéis, esculturas dentro de um esquema bastante rígido, sem muita mobilidade. No máximo, o efeito de caminhar com uma perna à frente, como a gente observa aqui nessa imagem. Boa parte delas também não está mais aqui. Observem que os egípcios, nesse caso específico, não há aquele esquema das colunatas. As colunas vão ser encontradas dentro dos templos. Aqui é uma vista lateral. A gente observa que na parte frontal, o formato lembra um pouco um trapézio. E o templo vai ser uma estrutura um pouco mais complexa, se comparada com a estrutura dos templos gregos. Então, ele vai ter vários setores. As colunas, então, ficam na parte interna. Eu trouxe aqui uma projeção em desenho. Ela está um pouquinho sem nitidez, mas eu fiz questão de trazer para vocês terem uma noção da dimensão e de toda essa estruturação que os egípcios vão dar aos seus templos. Enquanto os templos gregos eram mais simplificados, tanto no seu formato quanto nas suas divisões, a gente tem uma complexidade que vai ser demonstrada em vários setores. Então, nós temos, por exemplo, um corredor formado por colunas. Aqui dentro, um outro recinto que também vai haver uma colunata. Aqui, mais um pátio. E lá no fundo, o santuário. Então, para chegar nessa parte aqui do santuário, o fiel tinha que passar por várias salas. Como se fosse um sentido mais de procissão. E até mesmo, como se houvesse nesse sentido mais longitudinal, uma espécie de relação com o próprio curso do rio. Então, o fiel acabava passando por vários setores dentro desse esquema de peregrinar ou de procissão até chegar no santuário. É interessante observar que o templo grego, ele funcionava como uma espécie de sacrário. Guardava tesouros, guardava imagens, estátuas dos deuses. Não era um local tanto voltado para a congregação. Geralmente, os sacrifícios, as libações eram feitas do lado de fora. Então, não era um tempo para multidões. Daí, essa configuração um pouco mais, vamos dizer assim, simplificada. Por conta da própria intenção dessa construção. Aqui, no caso, a gente já tem um templo com mais subdivisões, com pátios e áreas externas. Havia também, na parte de fora, toda uma alameda com a imagem de esfinges, que recepcionariam também os fiéis. Os colossos, que são aqui no Colossos de Ramsés II, que seriam imagens colossais, monumentais. E também, os obeliscos, que são elementos comemorativos dos egípcios. Esse é o grande templo de Amon, em Karnak. E aqui a gente tem uma imagem da dimensão dessas colunas. Os egípcios também se dedicaram à construção de colunas, adotaram alguns elementos característicos. Muitas dessas colunas recebiam a escrita egípcia. Essa é uma sala, o enorme hipostilo. O hipostilo seria, então, uma sala repleta de colunas que ficava abaixo de um teto. Daí o nome hipostilo, o hipo quer dizer abaixo. Aqui a gente pode perceber as vigas, que dariam suporte ao telhado. E uma figura humana, que pode nos mostrar a relação de proporção entre os humanos e as colunas dentro desse enorme hipostilo. Como eu disse, os egípcios, eles vão adotar motivos vegetalistas, que vão decorar essas colunas aqui, por exemplo, a representação da flor de papiro, formando o capitel da coluna. Olha o fuste também, com essas curvas, lembrando planta, uma planta, um caule de uma planta. E a parte superior, então, com a representação da flor de papiro fechada. A flor de papiro, o papel feito a partir do papiro era algo comum. Era uma planta muito presente ali no Egito Antigo. E isso acaba sendo transposto para a arquitetura. Outros motivos vegetalistas, a gente pode observar aqui, palmiforme, lotiforme, até trouxe a imagem da flor de lótus. Ela é bem pontiaguda, e aqui a gente percebe que ela está sendo representada no capitel de forma fechada. A papiriforme fechada e a papiriforme aberta. Então, aqui alguns exemplos. A protodórica, que vai lembrar um pouco a ordem dórica grega. E a campaniforme, que lembra um sino invertido. Então, são motivos mais frequentes dentro das colunas egípcias, que foram vastamente utilizadas. A gente falou dos tempos, agora nós vamos falar da arquitetura mortuária. As pirâmides, então, não eram santuários para cultos. Ainda que quem estivesse enterrado ali, num sarcófago, fosse também cultuado, que eram os faraós. Essas são as pirâmides de Gizé, localizadas nessa planície chamada Gizé, ao fundo da cidade do Cairo. Essas pirâmides foram feitas na Quarta Dinastia. Então, nós temos a maior do faraó, Kelps, o seu filho, Kefren, e neto de Kelps, Miquerinos. São as pirâmides mais monumentais do Egito. Aqui a gente pode observar, nessa imagem, a sobreposição das pedras. Por cima, então, dessas pedras, havia um revestimento que dava um aspecto liso. Aqui a gente pode ver o resto desse revestimento. Infelizmente, nós não temos esse aspecto geral de faces lisas nas pirâmides, porque esses monumentos sofreram bastante desgaste com o passar do tempo. As pirâmides de Gizé têm esse formato triangular, mas as primeiras pirâmides não tinham, então, nem tanto esse formato quanto essa dimensão. Como a gente pode observar, elas fazem parte de uma necrópole. Aqui, nós temos outras pirâmides ali, menores, próximas a elas. A parte no qual ficava tanto o sarcófago quanto os pertences, as pinturas, as estátuas, as estatuetas relacionadas ao faraó, ficavam na parte interna dessas pirâmides. Aqui nós temos um esquema dessa estrutura interna. Nessa parte aqui seria a Câmara do Rei. Então, as pirâmides, essas grandes pirâmides, não tinham seus túmulos como hipogeus, ou seja, abaixo da terra, mas o sarcófago ficava, então, localizado em câmaras no interior da pirâmide. Então, havia corredores que davam acesso, como a gente pode observar aqui, a grande galeria. E demais corredores que levavam a outros recintos, como, por exemplo, aqui a Câmara da Rainha. Essa é a morada eterna de Kelps. Os egípcios vão construir a sua arquitetura muito relacionada à sua religiosidade. Havia a crença de que essa alma continuava a viver mesmo após a morte. E a pirâmide seria uma espécie de local para guardar os pertences, o próprio corpo mumificado. Trazia, então, pinturas com narrativas relacionadas ao falecido, que serviriam a essa alma no seu caminho após a morte. Os primeiros túmulos particulares, eles vão se chamar mastabas. Aqui a gente observa, está vendo? Uma sequência de monumentos. Essas seriam as mastabas encontradas, então, na necrópole, nessa cidade mortuária de Gizé. As mastabas, elas tinham um formato quadrangular, em alguns casos, que também lembrava um pouco um formato de trapézio. Porém, a câmara mortuária ficava abaixo da terra, era um hipogil. Então, mais aqui mastabas e aqui na frente também. Foi a partir da sobreposição de mastabas, feita na terceira dinastia, no reinado de Józer, é que a gente vai ter o surgimento da pirâmide escalonada, ou seja, mastabas sobrepostas. Tá certo? Com o passar do tempo, isso vai evoluindo para o formato triangular com as faces lisas, como a gente mencionou, que eram as pirâmides de Kelps, Kefri e Miquerinos. Esse é o hipogêutúmulo de Tutankamon. Tutankamon foi conhecido como aquele faraó que morreu jovem, cerca de 17 para 18 anos. Esse túmulo, ele ganhou visibilidade aí no início do século XX, foi descoberto em 1922. Há alguns documentários a respeito, se vocês quiserem depois dar uma investigada, é bastante interessante, todos os acontecimentos que cercaram a descoberta desse hipogêutú. Como a gente falou, o hipogêutú é um túmulo abaixo da terra. O túmulo de Tutankamon, para vocês terem uma noção, demoraram dias para que ele fosse explorado. Depois de aberto, era tanta poeira que eles tiveram que esperar todos esses vestígios aí de milênios baixarem para poder adentrar nesse recinto. Foram encontrados muitos objetos, objetos valiosíssimos, vestimentas, roupas, perucas, o cetro do faraó, miniaturas, objetos como joias, mobiliário, além de pinturas e também da máscara mortuária, belíssima, repleta em ouro, que cobria o rosto do corpo embalsamado. Observem que enquanto a gente tem a arquitetura mortuária muito viva no Egito e com a construção de monumentos em grandes dimensões, isso muito devido ao próprio modo de vida que os egípcios vão vivenciar, os gregos já não eram tão voltados para monumentos funerários. Então a gente percebe o quanto a intenção e os modos de vida acabam refletidos nesses monumentos. Um outro edifício importante da Antiguidade encontrado na região Mesopotâmia é o chamado Zigurati. Existem vários Zigurats que são verdadeiras plataformas, montanhas de tijolos que serviam de base para templos. Esse aqui é o Zigurati do rei Ur-Namur, um rei sumeriano. Quando a gente fala de Mesopotâmia, nesse período que a gente chama de Antiguidade, a Mesopotâmia foi habitada por muitos povos. É a região chamada região entre rios, ou seja, do rio Tigre e do rio Eufrates. Então ali habitaram os sumérios, que eram os mais antigos, babilônios, assírios, persas. A Mesopotâmia seria o que corresponde hoje ao Iraque e ao Irã. Em relação à arquitetura sumeriana, a gente tem vestígios do que eram esses Zigurats. Então essas montanhas de tijolos, eles não utilizavam a pedra. Basicamente a principal matéria-prima eram esses tijolos de barro. A gente observa aqui que havia o acesso por meio de uma grande escadaria, nas laterais e na parte da frente, que davam acesso ao templo no topo desse Zigurati. Assim como os egípcios construíram grandes monumentos para manifestar suas crenças, os sumerianos construíram esses Zigurats. Uma outra imagem interessante aqui, já relacionada à arte neobabilônica, são os portais de Estar. A deusa Estar. A gente está falando aqui da época de Nabucodonosor II, de cerca de 575 a.C. Essa é uma das portas de entrada da cidade. Aqui nós temos uma parte desse grande muro restaurado. Está em Berlim. Traz aqui todo um repertório relacionado à mitologia babilônica, como por exemplo, dragões, bois, cavalos, leões. E é interessante que eles faziam esse revestimento com o tijolo vidrado, ou tijolo esmaltado. Então é sabido, através desses vestígios que chegaram até nós, que eles dominavam essa técnica de vitrificar o tijolo. Então temos um aspecto bastante interessante, reluzente. É um colorido bastante intenso, com vários nuances de azuis. Esse muro cercava tanto a cidade quanto o templo. É bom dizer, por exemplo, que os igurates, eles eram partes centrais da cidade sumeriana. Então ao redor deles se concentravam armazéns, oficinas, residências e demais edifícios. Então nós temos o igurate como uma espécie de centro espiritual, cercado por esses edifícios urbanos. O portal, os muros de Chittá, cercavam então também a cidadela da Babilônia e também o templo. Imaginem o impacto visual que essa muralha que cercava a cidade não davam aos habitantes que viviam naquela região. Para finalizar, a gente não poderia deixar de dizer a respeito desses elementos relacionados à estética clássica, de modo específico, à arquitetura, presente nos dias atuais. Eu trouxe um exemplo para quem mora aqui na região metropolitana, o Fórum de Vila Velha. Talvez alguns já devam ter visto essa imagem. É um fórum então que vai retomar, por exemplo, as colunas, a parte então do frontão, do friso, muito próximos à ordem dórica. Claro que aqui ele mesclou com elementos mais modernos e revestimentos mais atuais, como o uso do vidro. E aí fazendo, provavelmente, o Fórum fazendo referência a esses saberes aí do passado. Daí a adoção dessa estética mais classicista. Há também a adoção de formas clássicas nas igrejas, as igrejas da denominação universal do reino de Deus. A gente observa aqui, nos seus aspectos mais gerais, elementos como o frontão, o friso, colunas, mesclando-se com alguns vitrais, que já são elementos de outro tempo, mas que dão esse aspecto também, esse ar de antiguidade. Bom, a gente vai fechar por aqui os conteúdos relacionados à arquitetura grega e nas próximas aulas a gente vai voltar a falar um pouco sobre a escultura, discutir questões relacionadas à noção de belo, à noção de arte na Grécia Antiga e também fazer paralelos com a estatuária egípcia e mesopotâmica. Também iremos abordar uma parte a respeito da pintura em cerâmica grega, em que nós vamos ver os três estilos principais, o estilo de figuras negras, de figuras vermelhas e de campo branco. Então, a gente se vê na próxima aula. Até lá! Até lá! Tchau! 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 Tchau!